A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 4 versículos 43 a 54 Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galiléia, o próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra, quando então chegou a Galiléia os galileus receberam bem porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa, assim Jesus voltou para Caná da Galiléia onde havia transformado a água em vinho, havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo Jesus disse-lhe, se não vides sinais e prodígios não acreditais O funcionário do rei disse, Senhor desce antes que meu filho morra Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito teu filho está vivo Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família Este foi o segundo sinal de Jesus Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia Um bom começo para a semana O que vai sustentar a nossa vida durante estes dias? Este funcionário do rei Voltou para casa apenas com a palavra de Jesus Viver a palavra durante estes dias Diante dos inúmeros desafios que podem se apresentar Pode ser a falta do dinheiro Podem ser conflitos na família, no trabalho Pode ser a violência da sociedade O convite que a palavra de Deus nos faz É que voltemos para a nossa casa Apenas e tão somente com a força desta palavra Experimente vivê-la todos os dias desta semana E os frutos aparecerão É palavra de vida eterna Apenas e tão somente com a força É a palavra de vida e a força É a palavra de vida e a força É a palavra de vida e a força